Olá, eu sou a Jéssica Silva e estarei com vocês no curso Arte e Ancestralidade. Esse curso, ele foi pensado por mim em parceria com a Casa Tombada Nula. Então, a gente vai estar desenvolvendo nos próximos dias o curso Arte e Ancestralidade, que tem por objetivo identificar o corpo no centro do processo comunicativo na obra de um artista. Então, o corpo aqui, ele não é um mero espectador, uma mera ferramenta que você utiliza. Ele está no centro, ele é um produtor de saber. E a partir dessa reflexão, esse curso está dividido em cinco etapas. Esse microcurso, ele fala no início, a gente vai ter um primeiro momento, que a gente vai, nomeou, de fora para dentro, pensando aí um giro, né? Pensando em como o que está externo a nós interfere, em como a gente pensa, em como forma as pessoas enquanto sujeitos. E, no segundo momento, de dentro para fora, é pensar numa perspectiva da epistemologia ancestral a partir de uma cosmovisão africana e pensando também essa cosmovisão afro-brasileira, né? No terceiro momento, o corpo que escreve, sim, escreve, é para que a gente pense a respeito de como fazemos esse processo de criação, de elaboração das nossas obras artísticas. Afinal, tudo tem um sentido em existir, em ser, e não é à toa nas nossas obras. No quarto momento, eu trago para vocês cosmo-percepções de uma corpa negra mulher numa obra audiovisual. Então, neste momento, eu vou trazer com vocês o meu processo criativo enquanto artista, pensando aí em uma obra de audiovisual que fiz. No quinto momento, para fechar, esse transmuto artístico. Aqui, o corpo será o início, meio e fim. Ele está dentro de todo o processo. Ele é o ator principal e você vai conseguir visualizar isso participando desses cinco momentos. Vem com a gente? 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 Amém.